Um amor, um só amor Um amor, um só amor Um amor, um só amor Um amor de mim pra filho de mim pra si Amor, um universo ao prazer pra vida da nação Amor é um grande para mim pra você É o dinheiro que contigo se acha pra vender Eu tô cansado de tudo pra falar Seja verdadeiro, olho no olho pra falar Muitas pessoas tem uma analisa Amor é coisa séria que não se pode gritar Eu tô cansado de tudo pra falar Seja verdadeiro, olho no olho pra falar Muitas pessoas tem uma analisa Amor é coisa séria que não se pode gritar Um amor, um só amor Um quem é um amor Um amor, um só amor Bom trabalho, amaste Ela é boa, velha Um só amor Um quem é um amor Um só amor Calma aí, Nath. 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 Muita energia pra gente, Nath. Eu quero ouvir geral mandar pra gente. Um amor, um só amor. Um só amor. Um amor, um só amor. Um amor, um só amor. Um amor, um só amor. Um amor. Um amor, um só amor. Um amor, um só amor. Um amor. Um amor, um só 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 amor. Um amor. Eu vim me sorrastar Quando me pediu, não vem me criticar